Olá, boa noite pra você. O Boletim Tempo já está no ar. Mais um tiroteio e dessa vez na zona leste da capital. Os moradores do Zumbi dos Palmares estão assustados com um tiroteio nessa sexta-feira. Homens armados com um fuzil e pistolas atiraram em várias ruas. Foram mais de 100 tiros. Uma pessoa morreu. A maioria dos tiros atingiu esta casa. As balas atravessaram paredes, portas e janelas. O tiroteio iniciou neste cruzamento e só parou no Armando Mendes, uma comunidade vizinha do Zumbi na zona leste de Manaus. Os moradores ainda estavam aterrorizados com o que viveram na noite dessa sexta-feira. O negócio foi sinistro porque... Rapaz, isso não é foguete, não é porque é festa junina. Aí eles disseram não. É tiro mesmo, é muito tiro. Está vendo tiro para lá. Foram 10 minutos de pânico. A gente ficou tudo em pânico. Pegou as crianças, sentou no chão e ficou esperando passar. Segundo testemunhas, a ação aconteceu por volta de 10h30 da noite. Três carros e duas motos bloquearam as saídas e os homens estavam fortemente armados com fuzil e pistolas. Durante a ação, uma pessoa acabou morta com mais de 10 tiros que atingiram a cabeça e o corpo. A vítima foi identificada como Snyder Weley Galúcio Lima, conhecido como Jardel. Quem morreu não morava aqui. Toda noite ele viveu aqui, que ele esfumava, usava as coisas dele ali na esquina. Policiais militares reforçaram o patrulhamento na área e preferiram não gravar entrevista. Este já é o terceiro tiroteio na capital amazonense em uma semana com atuação criminosa semelhante. O primeiro caso foi no último domingo, na Raiz, Zona Sul. A ação foi registrada por um morador. O segundo foi na quinta-feira, no São Jorge, Zona Oeste de Manaus. A suspeita é de que o motivo do tiroteio seja a disputa pelo tráfico de drogas. Os casos são investigados. A gente fala agora de economia. Um feirão da Caixa oferece mais de 3 mil imóveis neste fim de semana. E olha, em tempos de crise, as construtoras apostam nas facilidades para atrair os clientes. Adalberto mora na casa do sogro. Ele e a família planejavam há anos o sonho da casa própria. A gente vem se planejando mais de 10 anos. A gente vai ver, a gente vai negociar, né? A gente vai ver que se a gente conseguir comprar uma casa ou um apartamento. A gente vai ter que sair daqui com alguma casa ou com algum apartamento. No feirão da Caixa, mais de 3 mil e 500 imóveis serão negociados. Além do casal, muita gente veio ao primeiro dia de evento. Por aqui, quem quiser financiar, tem o crédito avaliado na hora. A Caixa também estará oferecendo, ofertando aqui os imóveis próprios, né? Que são aqueles imóveis que são retomados. Nós estamos comercializando também imóveis acima de 500 mil. E estamos também renegociando débitos de contratos habitacionais para quem tem crédito em atraso, em condições especiais. Nos dois dias de feirão, devem ser movimentados cerca de 200 milhões de reais. Mas como ainda estamos em um momento de crise, aqui um dos objetivos é que os clientes tenham facilidade para realizar o sonho da casa própria. E a forma de pagamento, não é a gente que faz, é o próprio cliente que está fazendo essa forma de pagamento. A gente pega a tabela, mostra para o cliente e diz para ele, como é que você quer pagar o nosso produto nos dias de hoje? As melhores vantagens estão nos imóveis do Minha Casa Minha Vida, faixa 2 e 3, né? Que são imóveis a partir de 150 mil. As taxas de juros, elas estão numa condição muito boa, né? A partir de 5% ao ano até 8,16. Então isso é um atrativo muito bom, além da pessoa poder utilizar o FGTS na aquisição da casa própria. E com essas facilidades, Luísa e o esposo conseguiram negociar um apartamento. Para o casal, esse é mais um passo importante na vida deles. É uma realização de um sonho, que nós casamos, aí nós estamos pesquisando, né? Então houve agora esse feirão e nós queremos participar dessa oportunidade, né? De ter nossa casa própria, realizar nosso sonho. É um alívio, né? A gente passa o tempo todo pensando nisso. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Cerca de 20 mil atendimentos devem ser feitos durante o feirão, que amanhã vai funcionar a partir das 10 da manhã até as 9 da noite no Estúdio 5. A qualidade no atendimento sempre faz diferença na hora de escolher um serviço. E olha, alguns locais aqui em Manaus já estão inovando a forma de atender melhor o público. E isso tem dado certo. Para o Renilton, a inovação no atendimento é essencial para atrair a clientela. Ele veio até essa barbearia hoje, mas não para cortar o cabelo ou fazer a barba, e sim para assistir a um jogo de futebol. Eu, meu amigo, nós só viemos assistir o jogo mesmo, mas é um negócio para quem quer expandir mais o negócio, chama muitas mais pessoas e tal. Eu gosto muito disso. Está cada vez mais comum encontrar locais que oferecem um entretenimento durante a espera pelo serviço. É o caso desta barbearia no Vieira Alves, que conta com um lounge e até um estúdio de tatuagem. E por causa desses atrativos, o movimento aumentou. É um aumento na procura dos nossos serviços, né? E nos serviços de beleza em si, né? E o homem está cada vez mais procurando esse mercado para se cuidar. Já nessa assistência técnica para iPhones, é possível consertar o celular enquanto toma uma cervejinha ou um café. Porque às vezes você vinha fazer uma manutenção no aparelho, já trabalhava com isso antes. Fica uma coisa ociosa, tinha que esperar, assistia só uma TV, agora não, o pessoal toma um café, assistia o jogo, então... É uma forma de distração. Isso foi uma distração, foi uma distração que ficou bem legal. Um outro diferencial é o atendimento em domicílio. Liga para a gente, chama pelo WhatsApp, a gente vai lá, troca a tua tela na hora. Uma taxa de no máximo 30 reais, dependendo da distância. Serviço rápido, o técnico faz na hora, e garantia também. Esses serviços diferenciados têm sido a fórmula encontrada pelos empresários para driblar a crise. É, e pelo visto, os clientes estão satisfeitos. Algo que te propõe facilidade, né? Tu não precisa sair de casa, eles vão até você. Caso você venha aqui, você não fica com aquela espera chata. Você tem a televisão para assistir, tem um sonzinho que rola, tem uma cerveja para tomar, um café, que o café daqui é sensacional também. E olha, em Presidente Figueiredo, região metropolitana de Manaus, tornou-se o primeiro município do Amazonas a receber o Rotary Internacional. A solenidade foi na manhã de hoje no auditório da Câmara dos Vereadores do município. Estiveram presentes representantes de outros distritos do Rotary Clube que ficam em Manaus. Alexandre Viana assumiu como presidente em Presidente Figueiredo e falou dos desafios. O desafio que nós temos aqui em Presidente Figueiredo é de atrair novos sócios para ajudar na nossa causa humanitária, de levar benefícios para a sociedade que tanto precisa de ajuda humanitária. Conheço a realidade do nosso município. Para mim é uma grande honra ter o Rotary dentro do nosso município. Por quê? A finalidade do Rotary é servir aqueles que tanto necessitam. O Rotary Clube é uma organização internacional composta por pessoas voltadas a ajudar famílias de baixa renda. A associação filantrópica existe em mais de 200 países. A presença do Rotary numa comunidade é de fundamental importância porque nós prestamos serviços voluntários e serviços que a humanidade realmente precisa. Como carro-chefe, nós temos a erradicação da poliomielite no mundo e muitas outras ações humanitárias. O Rotary Clube foi fundado na década de 40. Até então só existia na capital. Presidente Figueiredo foi o primeiro município contemplado com a associação filantrópica. A governadora, como é intitulada a representante maior do órgão, entregou nas mãos do presidente o certificado de existência da associação e condecorou os membros da diretoria que ficarão à frente nos próximos dois anos. Rotary estar presente em Presidente Figueiredo é um ganho muito grande para a comunidade porque vai estar sendo servida pelos rotarianos que são profissionais das mais diversas profissões que dedicam parte do seu tempo para minorar os problemas da comunidade e ajudar as pessoas. Segundo os diretores, as famílias de baixa renda que moram em comunidades rurais próximas da sede de Presidente Figueiredo vão ser as primeiras a serem contempladas com projetos beneficiados pelo Rotary Clube Internacional. O verão amazônico chegou e ele veio com tudo, viu? No mês de junho os termômetros chegaram a marcar 37 graus e as temperaturas devem ser ainda mais altas o que exige muito cuidado, principalmente com a saúde. O verão chegou e o calorão piorou. Eu estou acostumado, eu acho que é bom já. Tem que acostumar, né? Tem que acostumar. Mas mesmo acostumado, o manauense sempre tenta fugir do calor. Bastante banho. Banho, água e suco. É o que faz melhorar um pouquinho. Melisa. Aqui nesta lanchonete, no centro de Manaus, são mais de 500 opções de sucos e nesse período as vendas aumentam 5%. Cada vez que o calor aumenta, o polvo se aproxima para se hidratar. E nessa situação, ele é requisitado para quê? Para que o corpo venha a se abastecer de líquido, para que esteja fortalecido. E nisso aí, nós oferecemos o melhor que nós temos em casa para que o nosso cliente saia satisfeito. Segundo o IMET, agora em junho, os termômetros já marcaram 37 graus. A gente considera os meses de junho, segunda quinzena de junho até setembro, o período menos chuvoso, o famoso e popularmente conhecido como verão amazônico. E nesse período, a gente não gosta de dizer que é seco, porque chove e eventualmente ocorrem algumas chuvas, em menores volumes, mas ocorre. E olha, apesar de alguns dias de chuva durante o verão, é preciso tomar muito cuidado com a saúde. E a preocupação com o calor aqui na nossa região são com as doenças. A mais conhecida é o câncer de pele. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, só aqui em Manaus já são registrados mais de 600 casos. Nossa região é muito grande a incidência. O Alfredo da Mata é um centro de referência do nosso país, aqui no Amazonas. E você vê inúmeros casos, anualmente ali, mensalmente e anualmente, de pessoas com doenças de pele, como câncer, por conta de não proteção, não se proteger do calor, do sol. Os sintomas da doença são nódulos, caroço e manchas na pele. Então, a recomendação é que as pessoas se hidratem bastante, comam frutas e usem o protetor solar. Tanto homens quanto mulheres precisam utilizar a fotoproteção, o protetor solar, o filtro solar, e utilizar da forma adequada. Isso também é importante. Às vezes nós utilizamos, compramos até um filtro solar bom, mas não utilizamos de forma adequada. Então, procure utilizar, reaplicar várias vezes ao dia, dependendo do fator de proteção. Se for um fator 15, reaplique quatro vezes ao dia. Se for um fator 60, reaplique pelo menos duas vezes ao dia. Antes de você sair de casa, de 10 a 15 minutos antes de você sair, de se expor ao sol, aplique. Se eventualmente você suou muito, se eventualmente você foi para um banho de piscina, foi para um banho de rio, mergulhou ali, tirou o fator, reaplique logo em seguida. Eu sou Priscila Gama e esse foi o Boletim Tempo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho